Oi pessoas, tudo bem com vocês? Como é que está? Tudo ótimo. Eu sou a Natália do blog Nath Cavalcanti e hoje nós vamos falar sobre o livro A História de Mitri. Eu tive o privilégio de ler esse livro antes do lançamento e por isso estou aqui fazendo a resenha para vocês. Quero muito agradecer ao autor Daniel Mastral por mais uma vez ter me dado esse privilégio de poder ler o livro dele e fazer uma resenha para que vocês possam, os seguidores dele, as pessoas que gostam de ler, possam conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho dele e sobre esse livro maravilhoso. Algo importante, gente, não tem spoiler, tá? Nesse vídeo. Quando eu escrevi ali um apontamento que eu ia fazer na resenha, eu conversei com algumas pessoas que já haviam lido o livro e pedi ajuda para elas para que de uma certa forma nós... para que não fosse dado spoiler, né? Apenas o enredo daquilo que a história traz. E para que vocês fiquem ainda com mais vontade de ler o livro. Tenho certeza que vocês vão amar, assim como eu amei muito a leitura desse livro. É mais um daqueles que você começa a ler e você lê super rápido e você já fica assim, meu Deus, por que que não eu sou? Por que que não lança já o tomo 2 junto? Enfim, gente, é isso. Eu estou aqui na ansiedade para ler o tomo 2. E se tiver tomo 3, o tomo 3. Porque assim, eu e o livro já ficamos assim íntimos. Mas vamos lá. Sem mais delongas, vamos começar a falar sobre a história. O livro, a história de Mitri é iniciado, o autor inicia falando sobre a história de um reino. E nesse reino havia muitos guerreiros. E um desses guerreiros, que na verdade era uma guerreira, era Mitri. Uma mulher empoderada que sabia manusear muitas armas. Queria, Mitri, saber assim manusear tantas armas, igual você, espada e tudo mais. Ela era muito empoderada, dona de si. E ela, no meio ali de vários homens, ela que sabia lutar, que sabia manusear melhor as espadas, sabia manusear os armamentos que eles tinham ali. E Mitri, ela era assim, né? Você consegue enxergar assim a personagem quando você está lendo. Ela não aceitava qualquer tipo de resposta, né? Ela, digamos que tinha, assim, uma personalidade forte, entendeu? Assim, enfim. E ela fez um pedido para os capitães dela, que ela queria muito viver uma experiência fora do reino onde ela morava. E eles avaliaram esse pedido e falaram, ok Mitri, pode ir. Mas você tem certeza que você quer isso? Você vai largar a sua casa, porque Mitri tinha a casa dela lá, com os bichinhos dela, os animaizinhos, com as flores, com as frutas. Tinha o conforto dela. E eles falaram, Mitri, você quer isso? Porque para onde você quer ir, você vai sofrer, provavelmente. Nós não vamos ter como intervir, porque você não vai estar mais aqui no nosso reino. Você vai estar em outro local. Tem certeza que você quer ir? E eles falaram aquilo, assim, com muito pesar. Mas Mitri falou, eu quero. Então, eles falaram, tudo bem. Então, você vai. E aí, gente, eu quero que vocês congelem essa parte da história, tá? Porque a partir desse momento, o autor vai começar a falar sobre uma outra história paralela. Que eu acredito que em dado momento, elas vão se unir. Mas vamos lá. Segunda parte ali do livro, o autor começa a falar sobre a história de uma garota chamada Victoria. Victoria. Essa história se passa nos anos 50, numa cidade chamada Pérola do Sul, no interior dos Estados Unidos. Victoria era uma menina de classe média. Ela era filha única. E assim como a maioria das jovens ali da cidade, da idade dela, ela estava com 17 anos, as meninas estavam se preparando para casar e tudo mais. Então, em tese, ela também deveria. Mas esse não era o pensamento da Victoria. Ela queria o quê? Estudar. Ela queria ter mais conhecimento, acesso às informações. Que na década de 50, isso não era assim tão aberto para mulheres, né? Para homens, eles tinham mais acesso a universidades, enfim, as informações. Já as mulheres não. Elas faziam ali a idade de 17, 18 anos. Elas tinham que começar a montar ali o enxoval e arrumar algum pretendente. Ia casar, ia ter filhos, e era isso. E não era isso que a Victoria queria para aquele momento. Ela queria outra coisa. Então, ela estava ali tentando convencer os pais, que queriam estudar e tal, não sei o quê. E ela tinha um namorado, que era o Jared. Ele até que, assim, parece até que ele queria casar com ela, mas não era muito aquilo que ela queria, né? Ela tinha uma mentalidade muito evoluída para a época dela, para a década de 50. Ela tinha uma mentalidade muito evoluída. E uma outra coisa, assim, outra característica da Victoria, é que enquanto as amigas dela estavam lá montando enxoval, né? Com o vestidinho todo bonitinho, a Victoria estava onde? Andando de bike, gente, no meio da floresta, entendeu? Então, ela era aquela mulher que gosta de desbravar as coisas, ninguém me segura. E em uma dessas caminhadas dela, dessas andanças dela ali pela cidade, ela começou a sentir a presença de um ser muito estranho, assim. Uma coisa meio macabra perto dela. E esses episódios, eles começaram, assim, a aumentar. Então, além de, muitas vezes, ela estar em algum local e ela sentir a presença, assim, desse ser, dessa coisa ruim, ela começou a ter muitos pesadelos. E nesses pesadelos, era como se ela estivesse vivendo uma situação que alguém já viveu. Não sei se vocês já tiveram algum sonho que não é vocês mesmos. Um exemplo, assim, vamos dizer que você sonha que você é sua mãe, sua avó, sua tia. Ela começou a ter esse tipo de sonhos, mas ela, no sonho, era como se ela fosse uma personalidade histórica. Na verdade, ela sonhou com algumas personalidades históricas mulheres. E ela ficava muito confusa com aquilo, porque, quando ela acordava, ela falava, nossa, que coisa horrível. Eu sonhei que estava sendo morta, que eu estava sendo espancada, enfim, que eu ia morrer. Eu não vou falar, gente, quem eram as personalidades históricas, porque vocês vão ter que ler o livro para saber, né, quem eram essas personalidades. E esses episódios, eles começaram a se tornar cada vez mais corriqueiros, cada vez mais corriqueiros. E até que teve um certo dia em que os pais acabaram tendo que pedir uma intervenção médica de um clínico ali que estava na região. Ele foi, avaliou, falou, olha, ela deve estar estressada, com alguma crise de ansiedade. E falou assim para ela, vai passar alguns dias fora, né, a mãe sugeriu, a mãe dela sugeriu que ela fosse para a casa dos avós. Então, se ela estivesse muito estressada, que ela poderia relaxar e tal. E ela foi. Então, ela estava até bem feliz, porque ir para a casa dos avós é tudo de bom, né, gente. Quem tem vô e vó sabe como é bom, para a casa de vô e de vó. E os avós já estavam avisados que ela estava com esses delírios, assim, digamos, né. Sentindo presença de coisas, tendo pesadelos. Então, eles já sabiam. Então, a avó e o vô estavam fazendo de tudo para que ela se sentisse super bem. E aí, ela ficou até que por alguns dias bem. Mas teve uma determinada situação, um determinado momento em que ela estava sozinha na casa dos avós. Ela começou a sentir de novo, gente, a presença de uma coisa ruim. Do coisa ruim, sei lá do quê, de uma coisa muito estranha. Do capiroto, não sei o que que é. E aí, ela começou a sentir a presença daquela coisa ruim. E ele começou a falar no ouvido dela, sabe. Falando que ela tinha que ir em um determinado local da casa dos avós. E abrir lá uma determinada gaveta. E aquilo começou a entrar, assim, sabe, na mente dela. E quando ela viu, ela já estava nesse local da casa. E ela já estava ali. Já tinha aberto a gaveta, estava com alguns papéis na mão. E ela acabou descobrindo algo que ela não deveria ter descoberto. Uma coisa muito grave. Muito, muito, muito grave. Que envolvia sua família. Um segredo daqueles, assim, que você fala... Não deveria ter visto. Não deveria ter olhado. Porque foi olhar a menina. Mas, enfim. E aí, ela acabou tendo outra crise dessas. De ficar muito nervosa. De gritar. E acabou voltando pra casa dela. E esses episódios continuaram ocorrendo. E os pais falaram. Não, a gente vai ter que levar ela no psiquiatra. Não vai ter jeito. Porque essa menina não está bem. Essa menina não está legal. E aí, o pai contatou um médico que ele conhecia. Um psiquiatra. E esse psiquiatra, ele atendia em Beverly Hills. E falou que ela teria que ir até lá pra ele poder atender ela. Pra ele poder examiná-la. Porque era o único local onde ele atendia. E vai toda a família para o sanatório de Beverly Hills. E Victoria foi inicialmente medicada. O médico perguntou algumas coisas e tal. E aí, ele falou. Olha, eu acho melhor você ficar aqui essa noite. Porque eu quero fazer uns exames em você. Ela já ficou assustada. Porque o local, assim, era meio estranho, né? Ela já tinha visto algumas coisas na TV. Falando que o que ela via na TV era um local onde as pessoas viviam felizes. Mas ela não estava sentindo uma energia boa no local. Enfim, os pais acabaram concordando. Porque estavam preocupados com a saúde da filha. O que realmente estava acontecendo. E aquilo, gente, que era pra se tornar uma noite, acabou se alongando. E Victoria acabou ficando lá por mais tempo. Então, eles fizeram ali, inicialmente, alguns exames nela. E não fala no livro se chegaram a entregar para os pais ou não. Mas ele... O autor começa a falar bastante sobre como era a vida ali no sanatório de Beverly Hills. Das pessoas... Ela era medicada o tempo inteiro. Então, ela dormia muito. E quando ela acordava, os enfermeiros, as pessoas que trabalhavam lá, que tinham segurança, as pessoas que auxiliavam, falavam pra elas. Victoria, você agrediu tal pessoa. Você fez tal coisa. Você levantou, saiu arrastando as macas. E ela não acreditava. Ela ficava pensando, sabe? Uma luta interna dentro dela. Do tipo... Será que isso realmente aconteceu? Será que eu sonhei? Será que eles estão me enganando? O que está acontecendo? Então, assim, ela tinha uma luta, uma angústia dentro dela. Porque quando ela acordava, ela estava bem. Ela estava ótima. É como se ela estivesse só dormindo. Então, o grande questionamento dela era... Será que isso é verdade ou não? Será que eu estou vivendo... Ou as pessoas estão fazendo alguma coisa pra... Enfim... Pra me deixar maluca. Pra me deixar louca. E... Ela queria ver a família. Ela gritava. Enfim, como ela... Assim, muitas vezes, até quando ela estava, assim, no estado de... Lucidez. Ela ficava muito nervosa, muito irritada com o que as pessoas falavam. Algumas situações, ela acabou sendo punida. Dentro do sanatório. Eles tratavam as pessoas de um jeito, assim, muito... Falta palavras, gente. Pra dizer, assim... Porque eu fiquei bem chocada com o que foi descrito no livro. E algumas situações mesmo até me deixou bastante perturbada, assim... Na hora de dormir. Fiquei pensando no decorrer do dia, sabe? Muito punk, é a palavra. Mas... Mas... Vocês vão ter que ler pra... Pra poder viver... A experiência de entender... É... Como foi a experiência da Victoria lá em Waverly Hills. E... Ela falava muito, assim... Se perguntava muito se aquilo era real, se aquilo não era real. E... A única coisa que ela queria era poder fugir daquele local. Ela queria fugir. Ela falava, não, eu não tô louca. Minha família não vem aqui. Eu não consigo falar com ninguém. Eles deixavam ela presa. E, às vezes, ela não... Ela não tinha nem como fazer as necessidades fisiológicas dela. No momento que ela queria. Os pacientes, no geral. Então, vocês imaginam... O ambiente como era, né? O paciente ficar preso. Não poder nem ir no banheiro quando ele quisesse. Não podia tomar banho quando ele quisesse. E aí, ela queria muito fugir. Ela queria muito, muito, muito fugir mesmo. Aí, fica a pergunta pra vocês. Será que ela conseguiu fugir? Será que tudo aquilo que ela tava vivendo era realmente uma loucura? Será que os pais dela foram buscar ela? Será que apareceu alguém e conseguiu ajudar ela a fugir? Isso, vocês vão ter que ler o livro pra saber. Vocês vão ter que ler o livro pra saber o que aconteceu. Não posso falar mais, gente. Qualquer coisa que eu falar mais sobre o livro vai dar spoiler. Então, a única coisa que eu tenho pra dizer. Leiam o livro. Que vocês vão amar. Pra mim, ele tá agora em um dos top fives. Dos meus livros favoritos da vida. E estou mega ansiosa pra poder ler a parte 2. O tomo 2. Porque eu quero muito saber o que vai acontecer. Eu quero muito saber como essa história vai ser desvendada. Qual vai ser o desfecho de tudo isso. E, mais uma vez, fica a minha gratidão. O meu agradecimento ao autor. Por ter me permitido ler o livro. E por ter me permitido fazer essa resenha aqui pra vocês. Quero pedir pra vocês se inscrevam nesse canal. É só vocês clicar aqui embaixo em inscrever-se. Depois acione o sininho. Pra quando vier novas notificações. Vocês saberem logo de imediato. E poder ver os vídeos que tem todo domingo aqui no canal. E também vou dar uma outra dica rápida aqui de livro pra vocês. Leiam o livro. O Diário de Micael. Também escrito pelo Daniel Mastral. Pela Isabela Mastral. E pelo Micael Elias. Filho desse casal querido. É um livro que fala sobre suicídio. É um livro que fala sobre depressão. E ele tá gratuito. Aliás, é um livro gratuito. Que você pode baixar na plataforma. No site dele. No www.danielmastral.com.br Então, tá aí um livro também pra vocês lerem. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like. Um grande beijo. E fiquem com Deus. Besitos! Tchau. 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 Tchau.